Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira, Daniel Pereira Coach, sou treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento para depois utilizar esse conhecimento na UAB, no Enem, nos concursos públicos pela vida fora. Muito bem, antes de qualquer coisa, me propague nas suas redes sociais, siga-me também pelas redes sociais, eu estou nas principais delas, é só você procurar por Daniel Pereira Coach. Dê like nos vídeos, enfim, vou ficar muito agradecido e também saber que você esteve por aqui. Legal? Eu queria hoje conversar, tecer considerações sobre se você acredita em você, você acredita no seu caminho, você acredita nas suas próprias palavras, como é que você reage em relação à vida ou em relação ao concurso, ao UAB mesmo, que você está procurando, você confia no que você fala? Pergunto isso porque esses dias atrás, já tem um tempinho na verdade, eu conversei com um aluno em que ele dizia que estudava e que ele era uma pessoa que me vendeu, assim, ser um produto, uma pessoa muito bem interessada, muito bem focada, só que depois de uma boa conversa, a gente chegou à conclusão de que ele não banca a sua escolha e muito mais, ele não acredita naquilo que fala, ele faz uma baita propaganda dele, tem um marketing poderoso. E aí, esse assunto ficou martelando na minha cabeça, porque há muitas pessoas que fazem uma propaganda a respeito das suas qualidades, o que não deixa de ser bom, por um lado, porque isso talvez aumente a autoestima, mas por outro lado, do ponto de vista prático, as coisas não acontecem, não acontece nada, porque essas pessoas acreditam seriamente, piamente, de que o que estão fazendo está correto, elas não mudam também, elas não buscam um benefício, uma mudança, de certa forma. O que normalmente eu recomendo para que os alunos façam? Antes de tudo, fazer essa análise, é se autoconhecer e perceber se aquilo que nós pregamos, aquilo que eu falo, eu também sigo, se aquilo que eu digo para as demais pessoas, eu acredito, se aquilo que eu digo fazer, eu também faço. Então, digamos, você está estudando aí, daí você está estudando e diz para todo mundo que estuda oito horas por dia, mas, bem, na verdade, você está se escondendo atrás dos estudos. Por conta dos pais, por conta de uma série de circunstâncias que são confortáveis para você, você mente, para si mesmo também, porque é complicado isso, de que está estudando, sei lá, oito horas com qualidade, quando, na verdade, você está voando pela internet, né? Está navegando pela internet e você não está fazendo as coisas com a relativa qualidade, a qualidade que se necessita para qualquer estudante. Acho que essa reflexão vale para muita gente, porque a gente se engana com certa facilidade, imaginando que está num caminho certo, mas não está. Legal? Então, se for necessário, mude, se for necessário, contrate um profissional, pode ser um psicólogo, para fazer uma terapia e acabar se conhecendo melhor. Está legal? Muito bem, então, é isso. Ah, antes de qualquer coisa, tem muita gente que me pergunta como é que são feitas as parcerias, as mentorias online. Dê uma olhada na descrição do vídeo ou nos meus canais por aí, tem e tem o meu WhatsApp para você entrar em contato. Também vou deixar aqui o link do meu novo livro, que já está na segunda edição, sobre como estudar com qualidade para concurso, para a UAB, pela vida fora. Beleza, então? Então é isso. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.